A gente tem a honra e o prazer de apresentar esse cara que conquistou o Brasil inteiro filho da terra nascido em pedra vermelha cara que fez questão de gravar o segundo DVD aqui em Monte Santo Alô Monte Santo chegou a hora de trazer Nelson Nascimento o rei da pisadinha Nelson Nascimento rei da pisadinha Alô Monte Santo 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 Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Olha bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Falou rapaziada, se o Nelson nasce mesmo O Nelson tá nas paradas, meu palácio é cê por cento Tem gente copiando, mas comigo ninguém vai Só Nelson é brasileiro, sou do São do Paraguai Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo A metaleira do negão, onde isso bora? Tá na boca do povo e o moço tá nas paradas Meu balanço é gostoso, meu swing é da pesada Sou rei da pesadinha e canto pra essa massa Fazer bebe de novo e levantar o chão da praça Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Olha bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Falou rapaziada, se o Nelson nasce mesmo O meu sol tá nas paradas, swing é cê por cento Tem gente copiando, mas comigo ninguém vai Só não são brasileiros, são rodas O meu sol tá no Paraguai Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Vamos fazer bebe, fazer bebe de novo Bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Vamos fazer bebe de novo Olha bebeiro o dia inteiro, olha bebeiro o tempo todo Vamos fazer PT, condição de comigo na palma da mão Todo mundo na onda do bumbum Olha, comenta o som do carro e bota, bota pra girar Abre o paredão pra essa galera balançar Olha, comenta o som do carro e bota, bota pra girar Abre o paredão pra essa galera balançar Traz uma celeia, me chamo uma loirinha pra dançar a noite inteira no som Da pisadinha, olha aqui, traz uma celeia Me chamo uma loirinha pra dançar a noite inteira no som Da pisadinha, na batida, no pantano, no sorrinho e no sol A galera se agita, quando eu tô tentando o retorno É na batida, no pantano, no sorrinho e no sol A mulherada de Monte Santo Balança, bumbum, me quebra a safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança, bumbum, me quebra a safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Olha, comenta o som do carro e bota, bota pra girar Abre o paredão pra essa galera balançar Olha, comenta o som do carro e bota, bota pra girar Abre o paredão pra essa galera balançar Traz uma celeia, me chamo uma loirinha pra dançar a noite inteira no som Da pisadinha, olha aqui, traz uma celeia Me chamo uma loirinha pra dançar a noite inteira no som Da pisadinha, na batida, no pantano, no sorrinho e no sudão A mulherada se agita, quando eu tô tentando o retorno É na batida, no pantano, no sorrinho e no sudão E a galera de Monte Santo, bora! Balança, bumbum, me quebra a safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança, bumbum, me quebra a safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança, bumbum, me quebra a safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança, bumbum, me quebra a safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha E só quem tá feliz, joga a mão pra cima Tem muito mais, amante, santo, sacudir Vale, meu rei Joga a mão pra cima Essa menina é uma feminina sacaninha Tô choradinha, tô choradinha Essa menina com o mestre fica toda molhadinha Fico chegando aí Tirando onda de carrão Parece até uma patricinha Tirando onda de gatinha Mas ela é muito sacaninha Fica pensando na minha Chama pra dar um rolê O bora metaleiro disse vai Só quero dar um rolê Oh sacaninha, oh taradinha Essa menina é uma feminina sacaninha Oh taradinha, oh sacaninha Essa menina com o mestre fica toda molhadinha Oh sacaninha, oh taradinha Essa menina é uma feminina sacaninha Oh taradinha, oh sacaninha Meu irmão de sol não bate na palma da mão papai Fico chegando aí Tirando onda de carrão Parece até uma patricinha Tirando onda de gatinha Mas ela é muito sacaninha Fica pensando na minha Chama pra dar um rolê O bora metaleiro disse vai Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Menina bonita Menina bonita, quero dar um rolê Oh sacaninha, oh taradinha Essa menina é uma feminina sacaninha Oh taradinha, oh sacaninha Essa menina com o mestre fica toda molhadinha Oh sacaninha, oh taradinha Essa menina é uma feminina sacaninha Oh taradinha, oh sacaninha Essa menina com o mestre fica toda molhadinha Cadê o gritinho da galera de Monte Santo? Eu quero convidar pra cantar pra vocês Meu amigo Jailson O velho do cavaleiros do forró Agora é valendo papai A surrigueira do negão Bora, bora, bora Desce o nascimento Segura o rei E quando eu toco esse surinho É pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender Esse novo surriga E quando eu toco esse surinho É pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender Esse novo surriga Na batida do pantano No samba do vaneirão Com o Nelson nascimento É que balança a multidão É pra batida do pantano Na dança do vaneirão Com o Nelson nascimento E o velho tá chegando E quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena Pra fazer no senhor E quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena Pra fazer no senhor Bora, bora, bora! Nelson! Olha o meu rio, segura o pé! Nelson Nascimento e Cavaleiros do Corrão, vem! Tá presente, só faz sucesso aqui! Nossa, ela me pede, me pedindo pra voltar Da minha buboga, ela só pode mais entrar É, ela me pede, me pedindo pra voltar Da minha buboga, ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela, vou dar uma risadinha Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma risadinha E quer beber? Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora Nos gasto de uma morena pra fazer Não, senhor, e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena na baseira Agora quem que sou eu? O Nelson bebe pra caramba Segura o pé Parabéns do padre Carlos Mais Conta pra chorar que a gente é sucesso Brasil conhece E quando eu toco esse sorrinho é pra ninguém ficar parado O mundo só vai aprender esse novo swing E quando eu toco esse sorrinho é pra ninguém ficar parado Eu quero ver sem aprender esse novo swing Na batida do fantango na dança do randeirão O danço no cimento é que balança a multidão Na batida do fantango na dança do randeirão O danço no cimento é que balança a multidão Fica de santo, diz aí Bora! Vamos fazer Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena Bora, bora, bora Nessa o nascimento de Jair Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora e quer bebê Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena Pra fazer, não tem hora Um dia eu aprendo essa dança aí Eu me aprendo Eu tô brincando, eu tô brincando Você, ela me pegue, me pegue, não vou voltar Ela me pede e me pedindo pra voltar Na minha bobo que ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela, vou dar uma risadinha Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma risadinha Quem quer beber? Vamos fazer bebê agora Quem quer beber? Vamos fazer bebê agora Quem quer beber? Vamos fazer bebê agora E a galera diz aí Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Obrigado meu compadre Nelson Nascimento Obrigado pelo convite do véio Você sabe que você é meu e eu vou em nome Obrigado Jair, eu sou que agradeço Valeu! Obrigado você Nelson Nascimento Cavaleiros do Forró Segura a banda veia doura E o rei da pisadinha aqui na Bahia Bota no morar Cadê a missão das joçosas? Me beija no miguinho Beija a barriguinho Beija no neguinho Na marca da tanguinha Beija no miguinho Me beija a barriguinho Fique com vontade de beijar na vocezinho Beija no miguinho Me beija a barriguinho Fique com vontade de beijar na vocezinho Ô chiquinha do balaio Eu pedi você me dar Sua mãe não chega não Sua mãe não chega não E o seu pai também não É pra das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Me beija no miguinho Beija a barriguinho Beija na citinha Na marca da tanguinha Beija no miguinho Beija a barriguinho Fique com vontade de beijar na vocezinho Beija no miguinho Beija a barriguinho Fique com vontade de beijar na vocezinho Ela diz que dá que dá Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a formosura Me beija no miguinho Beija a barriguinha Beija na citinha Na marca da tanguinha Beija no miguinho Beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na vocezinha Beija no miguinho Beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na vocezinha Nelson Nascimento Rrrr Eita pisadinha Busca a valência Por favor da aventura de Natal Eita, coisa boa Bora, minha Bahia Na palma da mão Na palma da mão Cadê o bichinho das gostosas? Me beija no miguinho Beija no miguinho Beija a barriguinha Beija no branquinho Na marca da tanguinha Beija no miguinho Beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na vocezinha Beija no miguinho Beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na vocezinha Ô, chiquinha do balaí Seu filho você me dá Sua mãe não chega não E o seu pai não vem não É cada bananeira É em cima do sofá É isso, toma aqui, lá vai Um beijinho pra danar E beija meu biquinho, beija a barriguinha Beija na cidinha, na marca da branquinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha E ela diz que tá, que tá Eu não sei se é brincadeira É verdade, papá Sei que ela é muito linda, gostosa E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra baixar a coisa dura Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cidinha, na marca da branquinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Simbora, minha Bahia Na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala, na bala Simbora, Simbora, Simbora Rrrrrrr Eita a pisadinha Valeu, Ramon Obrigado, papá Valeu, irmão Valeu, meus irmãos Seu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca traz um tanto de beijos pra sentir prazer Meu corpo pede o seu corpo que me negatou Só você me faz ser o que eu sou Se eu sou amado, eu sou por vocês, por essa galera linda Deixa eu te dar amor, deixa eu te dar prazer Eu quis, eu tô muito feliz, vivendo com você O que a gente plantou, vivendo com a colher Você me realiza e eu te realizo Só que dá pra me enxergar assim com a cruz Você me deixa a boca E já mais amorzinho, te dica um beijinho Eu amo você Se eu te desço sem roupa Me sinto pera solta A gente faz loucura, é uma de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura, é uma de doçura É o nosso meu ser Joga a mãozinha pra cima Bate pra palma pra mão Pela igual que chato Meu coração precisa do seu amor pra viver Meu coração de vocês A minha boca traz um tanto de beijos pra sempre Meu coração de vocês Eu vou pro prédio Eu sou o corpo que me decalou Só você me faz ser o que eu sou Se eu sou o amado, eu sou o que o amelinho mostrou E aí? Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Eu quis, eu tô muito feliz, vivendo com você E aí? O que a gente plantou A gente vai morrer Você me realiza e eu te realizo O meu prazer E aí? Eu te desço louca Se eu te desço louca Se eu te desço louca Se eu te desço sem roupa Me sinto pera solta A gente faz loucura, é uma de doçura O nosso prazer A gente faz loucura, é uma de doçura O nosso prazer Ei! Eu amei cantar com você, linda Com o prazer, véu! Vou te chamar de mel, rainha do céu Patrides e nele Cala e morrer, chega mais! Vou te chamar de mel, rainha do céu Patrides e nele Pulando em você! Faço migueira do negão Vou te chamar da metaleira Seus olhos me olham Mas sua boca me chama Profundamente Pra sermos amigo Namorando romântico Te quero agora Muito mais do que antes Pra sempre Vou te chamar de mel, rainha do céu Patrides e nele Pulando em você! Vou te chamar de mel, rainha do céu Patrides e nele Pulando em você! Vou te chamar de mel, rainha do céu É triste de medo, se perde o hotel Vou te chamar de mel, a linha do céu A galera de Monte Santo Bote na palma da mão Eu falei, olha o lambe lambe Meus olhos me olham Com a sua boca me chamam Confundamente Pra ser meu amigo, namorado ou amante Te quero agora, muito mais do que antes Pra sempre Bote Santo comigo assim Vou te chamar de mel, a linha do céu A gente disse bem, mulher de modem Vou te chamar de mel, a linha do céu Bote na palma da mão Pra ficar bonito Bote na palma da mão Eu tenho tanto medo, medo de falar Bote Santo comigo assim Já dou conta às vezes que aconteceu comigo Chamando de amigo e eu querendo te amar Eu tenho tanto medo, medo de falar Do meu sentimento de me machucar Já dou conta às vezes que aconteceu comigo Chamando de amigo e eu querendo te amar Como eu sou filho, te amar assim Meu corpo te querendo, sempre tô afim Vou te pegar de jeito, meu coração te chama Se você não me ama, o que vai ser de mim? Vou te pegar de jeito, meu monte de santo Me despegar de jeito, meu coração te chama Tô na praia, tô na rua, tô no cabaré Meu pensamento está com ela onde eu estiver Do boteco, no banheiro, no meu celular Meu pensamento está com ela onde quer que eu vá Vou na praia, tô na rua, tô no cabaré Meu pensamento está com ela onde eu estiver Do boteco, no banheiro, no meu celular Essa mulher me segue onde quer que eu vá Se eu tenho tanto medo, medo de falar Do meu sentimento de me machucar Já dou conta às vezes que aconteceu comigo Chamando de amigo e eu querendo te amar Eu tenho tanto medo, medo de falar Do meu sentimento de me machucar Já dou conta às vezes que aconteceu comigo Chamando de amigo e eu querendo te amar Como eu sou filho, te amar assim Meu corpo te querendo, sempre tô afim Vou te pegar de jeito, meu coração te chama Se você não me ama, por favor, não me abandona Não me faça assim Tô na praia, tô na rua, tô no cabaré Meu pensamento está com ela onde eu estiver Do boteco, no banheiro, no meu celular Meu pensamento está com ela onde quer que eu vá Tô na praia, tô na rua, tô no cabaré Meu pensamento está com ela onde eu estiver Do boteco, no banheiro Em Monte Santo, vai comigo O Brasil inteiro E o Brasil inteiro Eu estou a fazer E mais uma! Eu já toquei o meu swing, meu sombra, meu bandeirão Fiquei, ficou parado, eu balancei a multidão Eu já toquei o meu swing, meu sombra, meu bandeirão Fiquei, ficou parado, eu balancei a multidão Contagiei o mundo todo, essa nova pesadinha Já beijei no rumbi, que eu já beijei na barriguinha E já bebeu, se não bebeu, vem apertar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar E já bebeu, se não bebeu, vem apertar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar E com essa pesadinha que chegou para ficar Quando é o seu nascimento, eu quero ver você dançar Com essa pesadinha que chegou para ficar Quando é o seu nascimento, eu quero ver você dançar Saí pra o forró, te levei minha gatinha Pra beber uma cachaça e dançar na pesadinha E já bebeu, se não bebeu, vem apertar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar E já bebeu, se não bebeu, vem apertar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar E sou quem tá feliz, joga a mão pra cima Bate na palma, bate na palma Chacoalho, chacoalho, chacoalho Eu já toquei o meu swing, meu samba, meu vaneirão Fiquei, fico parado, eu balancei a multidão Eu já toquei o meu swing, meu samba, meu vaneirão Fiquei, fico parado, eu balancei a multidão Contagiei meu amor, eu tô nessa nova pesadinha Já beijei no umbiguinho, já beijei na barriguinha E já bebeu, se não bebeu, vem dançar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar E já bebeu, se não bebeu, vem dançar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar Eu falei, olha o lame, lame E com essa pesadinha que chegou para brigar Quando é seu movimento, eu quero ver você dançar Com essa pesadinha que chegou para brigar Quando é seu movimento, eu quero ver você dançar Sabe para o forró, me levei minha gatinha Pra beber uma caixa, sair dançar Na pesadinha, já bebeu, se não bebeu, vem dançar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar Fiquei, bebeu, se não bebeu, vem dançar Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar Balança, bumbum A quebradeira do negão E o swing continua, papai Fiquei, bebeu, na pesadinha, vem dançar 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 Tem uma calcinha de presente a namorada E o meu nome tá gravado na danada Ela pegou o presente e jogou fora Quero saber se eu posso tirar a cueca, pai Ela pegou o presente e jogou fora E não te solto, vai ver a calcinha agora E é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Uma metaleira do negão onde se achou O meu tecladista toca em pé, vai Eu tô do jeito que não posso ver calcinha Pode tirar pra eu saber se é a minha Tem uma calcinha de presente a namorada E o meu nome tá gravado na danada Ela pegou o presente e jogou fora E o meu nome tá gravado na danada Ela pegou o presente e jogou fora E não te solto, vai ver calcinha agora Ela pegou o presente e jogou fora A mulherada, vai, vai Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Ai papai, eu achei que era só você As quatro papai E jogando pra cima E desce até o chão Essa nova dança que balança a multidão E joga não pra cima E desce até o chão Essa nova dança que balança a multidão Tá, 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 tá Tá na bateria Entre a noite e o lindo está gostoso, apesadinho Tá, 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 tá E a galera de ontem só Vem dar seu coração Eu mando só você Vamo dar uma voltinha pra depois fazer bebê Vem dar seu coração Eu mando só você Vamo dar uma voltinha pra depois fazer bebê E a americana já bebeu Deixa ela falar Pra que bebê fazer bebê Olha aqui, joga não pra frente A americana já bebeu Isso é uma palavra que deve fazer redução Já vale o que é Olha quem joga não pra cima Me testa até o chão Dança nova, dança que balança a multidão E joga não pra cima, a galera de Monsanto Que sabe já tá comigo Tá, 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 tá Tá na bateria Tá, 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 tá Tá na bateria E tá no swing, tá gostosa, putaria Me dá sem coração Vamos dar uma voltinha pra depois fazer bebê Me dá sem coração Vamos dar uma voltinha pra depois fazer bebê A americana já bebeu Deixa ela falar Pra que bebê fazer bebê Se a onda agora é paqueira E a americana já bebeu Deixa ela falar Pra que bebê fazer bebê Se a onda agora é paqueira Olha quem joga não pra frente Se a onda passou pra trás Essa nova dança é assim que a gente faz E joga não pra frente Se a roupa passou pra trás Essa nova dança é assim que a gente faz Quero pegar nessa gatinha Que beijar, fazer carinho Te leva pra aromão Eu quero pegar nessa gatinha Que beijar, fazer carinho Te leva pra aromão E a americana já bebeu Deixa ela falar Cadê o gritinho de Monte Santos? Simbora a mão de Santos É na pisada Mas eu só tô Vem, vem, vem Joga a mãozinha Que vá, que vá, que vá Como é bom Te ver Menino lindo Toma no meu coração Como é bom Sonhar Tu pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Prazer de se amar Prazer de se amar E aí? Quanto tempo sem te ver Faz tu ver Quanto tempo sem você Mais um sonho que eu te vi Eu te vi Tome, monte o chão Encosta meu, dá o cheiro meu Tocouco no meu corpo Dessa doida meu Encosta meu, dá o cheiro meu Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo Dessa doida eu Encosta meu É a pisada É a mais original do Brasil Pra mão de Santos dançar Joga a mãozinha Joga a mãozinha Bate, bate Bate na palma da mão Vem Uh Como é bom Te ver Menino lindo Todo do meu coração Como é bom Sonhar Tu pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Prazer de se amar Prazer de se amar Quanto tempo sem te ver Faz tu ver Quanto tempo sem você Faz tu sonho que eu te vi Eu te vi Tome, monte o chão Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo Dessa doida eu Encosta meu, dá o cheiro meu Encosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo Dessa doida eu Encosta meu, dá o cheiro meu E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo, você é doido eu E gosta meu, dá um cheiro meu E gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo, você é doido eu E gosta meu Dá-lhe, monte seu dor É na pisada do legal Vem, vem Dá-lhe, meu rei Cadê o gritinho da galera? E já só foi na grita 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 E veja, salve essa gatinha Tô ficando arrepiado Bebe, bebe, ela provoca Veja, só seu rebolado Seu mando, ela desce Seu mando, ela sobe Essa gatinha Tá com tudo E com ela ninguém pode Veja, salve essa gatinha Tô ficando arrepiado Bebe, bebe, ela provoca Veja, só seu rebolado Seu mando, ela desce Seu mando, ela sobe Essa gatinha Tá com tudo E com ela ninguém pode Veja, salve essa gatinha Ela tá que tá demais Bebe, faz uma gatinha Eu tô ligado Não é o que ela faz Não para não, baby 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 Eu tô botando o livro Vai! Me veja, salve essa gatinha Tô ficando arrepiado Bebe, bebe, ela provoca Veja, só seu rebolado Seu mando, ela desce Seu mando, ela sobe Essa gatinha Tá com tudo E com ela ninguém pode Veja, salve essa gatinha Ela tá que tá demais Bebe, faz uma gatinha Eu tô ligado Bora, bora! Não para não, baby 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 É muito inédita! Olha que eu vou me jogar No meio da vovuca Mas eu vou me jogar No meio da vovuca E a vovuca, aê Olha a vovuca, aê Agora eu vou moçar Essa nova pisadinha Vou pé Para essa gata Tá com uma rodadinha Agora eu vou moçar Essa nova pisadinha Vou pé Para essa gata Tá com uma rodadinha Vai no subbing, vai no subbing, vai no subbing, vai no subbing, vai no subbing do negão Vai no subbing, vai no subbing, vai no subbing do negão Vai no subbing, vai no subbing, vai no subbing do negão Se eu for me jogar No meio da vovuca Mas eu vou me jogar Olha a vovuca, aê Se eu for me jogar No meio da vovuca Se eu for me jogar No meio da vovuca Olha a vovuca, aê Olha a vovuca, aê Agora eu vou moçar Essa nova pisadinha Vou pé Para essa gata Tá com uma rodadinha Agora eu vou moçar Essa nova pisadinha Vou pé Garou, vai no subbing, vai no subbing, vai no subbing do negão Vai no subbing, vai no subbing, vai no subbing do negão Olha o subbing, vai no subbing, vai no subbing do negão Olha o subbing, vai no subbing, vai no subbing do negão Ame essa mesa do negão Você diz a todo mundo que ela não vale nada A minha namorada, a minha namorada Arrumei uma mulher que vim que é ver a casada Fiquei com a danada, eu deixo o bora, bora, bora É papai, agora eu vou moçar com as duas Você diz a todo mundo que ela não vale nada A minha namorada, a minha namorada Arrumei uma mulher que vim que é ver a casada Fiquei com a danada e a minha namorada Você diz a todo mundo que ela não vale nada A minha namorada, a minha namorada Arrumei uma mulher que vim que é ver a casada Fiquei com a danada e a minha namorada Agora é do meu jeito, vai ter que me soltar Você ficou com ela, nunca mais irá ficar Agora eu sou baixo dela Respeito bom, eu gosto Mas fora da parada, eu tô putendo como ela E tenho outra na parada Eu tô putendo como ela e tenho outra na parada Com a minha namorada, é minha namorada Tenho carro e tenho grana e tô fodendo barranada Com a minha namorada É minha namorada Eu tô fodendo como ela e tenho outra na parada Com a minha namorada É minha namorada Tenho carro e tenho grana e tô fodendo barranada Com a minha namorada Olha que é minha namorada Olha o fone de abraço Você diz a todo mundo que ela não vale nada Pra minha namorada, pra minha namorada Arrumei uma mulher Você diz a todo mundo que ela não vale nada Pra minha namorada, pra minha namorada Arrumei uma mulher e disse que era casada Agora é do meu jeito, vai ter que me escutar Você brincou com ela, nunca mais irá ficar Agora eu sou uma chuteira, de repente bom eu gosto Só fora da parada, eu tô fudendo como ela Tenho outra na parada, eu tô fudendo como ela E tenho outra na parada Com a minha namorada, é minha namorada Tenho carro e tenho grana e tô fudendo quando é nada Com a minha namorada, é minha namorada Eu tô fudendo como ela e tenho outra na parada Com a minha namorada, é minha namorada Tenho carro e tenho grana e tô fudendo quando é nada Com a minha namorada, olha que é minha namorada O táu fudendo e tô negando e se achou Cadê o gritinho da minha gostosa? 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 Olha, mulher, não me entende confusão Teu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha, mulher, não me entende confusão Teu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou botar um saco pra você me acessar Eu vou botar um saco pra você me acessar Mas quando eu chego em casa ela está toda ensinumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa ela está toda ensinumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas se você quiser Teu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Mas se você quiser Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, mulher, não me entende confusão Teu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha, mulher, não me entende confusão Teu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou botar um saco pra você me acessar Eu vou botar um saco pra você me acessar Mas quando eu chego em casa ela está toda ensinumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas se você quiser Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Beija eu Beija eu Mas que boquinha é essa que eu estou vendo agora? Ah, eu quero beijar, eu vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Ah, eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Mas que boquinha é essa que eu estou vendo agora? Ah, eu quero beijar, eu quero beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Ah, eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Beija eu Beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Beija eu Beija eu Eu beijo a sua boca e a sua boca beija eu Alô, safoneiro! A moda agora é beija eu, meu velho Mais que boquinha é essa que eu estou vendo agora? Ah, eu quero beijar, eu vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Ah, eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Mais que boquinha é essa que eu estou vendo agora? Ah, eu quero beijar, eu vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Ah, eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Beija eu Beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Beija eu Beija eu Eu beijo a sua boca e a sua boca beija eu Ei, mulherada gostosa! Cadê o grito da minha mulherada solteira e morto e solto? Coisa gostosa, hein? Beija eu Beija eu Beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Beija eu Beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Beija eu Beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Alô Zé, alô José, aquele beijão E quem gostou não grita bem forte a mim Tá na boca do fogo e o meu sol tá na parada Meu balanço é gostoso, meu sorrinho é da pesada Chorei da pesadinha e canto pra essa massa Maldiçando de novo, vamos fazer Vamos fazer bebê, vamos fazer bebê de novo Bebê o dia inteiro, olha, bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Bebê o dia inteiro, olha, bebê o tempo todo Alô rapaziada, seu danço no nascimento Meu sol tá na parada, meu balanço é cê por cento Tem gente copiando, mas contigo ninguém vai Sou maldiçando o teu original Vamos fazer bebê, vamos fazer bebê de novo Bebê o dia inteiro, olha, bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Bebê o dia inteiro, olha, bebê o tempo todo Tá na boca do povo e o meu sol tá na parada Meu balanço é gostoso, meu sorrinho é da pesada Dorei da pesadinha e canto pra essa massa Vamos fazer bebê, levantar essa galera de Maldiçando Bebê o dia inteiro, vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Bebê o dia inteiro, olha, bebê o tempo todo Alô rapaziada, seu danço no nascimento Meu sol tá na parada, meu sorrinho é cê por cento Tem gente copiando, mas contigo ninguém vai Sou dança brasileiros, outros são do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Bebê o dia inteiro, olha, bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo, beber o dia inteiro, ela beber o tempo todo Eu falei um lame-lame, papai! Obrigado, gente! Valeu, Maldiçador! Obrigado! Fique com Deus! Tchau! Tchau! Tchau, Maldiçador! Tchau! Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo. Bebeiro o dia inteiro, ela beber o tempo todo. Alô, rapaziada, seu Deus no nascimento, meu sol tá na parada, meu balanço é 100%. Tem gente confiando, mas contigo ninguém vai. Tchau, Maldiçador! 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 Obrigado.